Bom dia senhoras e senhores, estamos recebendo aqui a Quentinha, é esse garoto aqui eu conheci, o tataravô dele, o bisavô, o avô, o pai e o conheço, valeu garoto, dá um joinha aí pro canal, joinha pro canal, você é o cara, valeu Jesus, tá aí Michele, esse é o sétimo viu, tchau tchau.